Gente, eu não era para fazer isto agora, mas realmente acho que vou aproveitar, até estou aqui com o t-shirt, Bila do Conde Fest, nem de propósito, e vou-vos falar um bocadinho do Arraial, este jogo, eu já o disse, eu já o disse no vídeo em que fiz quase um gameplay, um semi-gameplay, depois vou ver se faço um vídeo assim mais curtinho para aquela malta que só tem mesmo as regras e tal, mas o jogo de facto é tão simples de regras que vocês não precisam de um vídeo para aprender a jogar este jogo, isto tem três ações por jogador, o que vocês podem fazer? Pegar uma peça que está na roleta, colocar tipo tédios ou rodar na roleta, é isto que vocês podem fazer pela ordem que quiserem, rodar, pegar, 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 rodar, 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 pegar, rodar, 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 enfim, rodar, pegar, rodar, 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 não, essa não podem, têm sempre que pegar pelo menos uma peça. Bom, as regras ficam depois muito mais pequenino, se valer a pena, se vocês acharem que sim, porque realmente o jogo está naquelas coisas perfeitas até nesse aspecto, que é super simples de regras, que tu explicas em 3 segundos, em 15 segundos, a malta começa a jogar e a verdade é que o jogo, nas atividades que nós fizemos este verão e nas formações que demos nos vários municípios onde vamos a correr, opa, o jogo aguentou-se, deu provas claríssimas do sucesso que vai ser. Isto não está no mercado, acho que é para setembro, que está aí nas lojas, em pré-vendas ou não sei o quê, vocês fiquem atentos, se já existisse, eu aconselhava-me levar de férias, mas não há, portanto, há outras opções, por exemplo, a Mevo acaba de lançar o Sagrada, que é uma aposta fortíssima, certíssima, para que vocês tenham mesmo que aproveitar, e atenção que a versão portuguesa está muito mais barata que umas ingresas que eu não comprei, portanto, não se ponham, não se confundam, procurem lá o símbolo Mevo, vejam aqui, vou esperar vocês verem bem, Mevo, o Sagrada com este símbolo é que vocês tenham que comprar, poupam 20€, portanto, ponham-se fios, o jogo é exatamente igual, a mesma qualidade, se não for melhor. Botão do Arraial, ó Paulo e ó Nuno, vocês sabem, o apreço que eu tenho por vocês, a admiração até, é mais admiração, o apreço, não os conheço assim tanto, nunca tive o prazer de conviver muito com vocês, de facto, na Leiria Khan conseguimos conversar um bocadinho e não me surpreenderam, apenas confirmaram a imagem que eu tinha de vocês, pá, pessoas simples, não simpelórias, a simples, ó pá, comunicativas, de fácil trato, impecável, impecável, ainda por cima, ainda por cima, fazem jogos como estes, fazem jogos como o Aila de Portugal, e fazem jogos, agora botando outra vez ao Arraial, como o Arraial, que está, talvez, um produto perfeito, é capaz de dar um produto perfeito, é um jogo com um tema espetacular, e eu não sei se foi coincidência, se vocês planearam uma coisa, mas pegar num tema Portugal, festas populares, man, festas populares, tanta cultura em serro, que quando a gente é nova, até gosta, mas pensa que é uma parolice, mas não é, pá, tanta cultura, há tanta história atrás das festas populares, de todo o carrocel das festas populares, vocês foram buscar um tema fantástico, a caixa está bonita, e eu tenho que ver, a caixa é do Nuno Saraiva, vocês podem ver também o Nuno Saraiva, pelo design, está, ó pá, até apetece dançar, até apetece ir à Sardinhada, apetece ir ver estas touristas aqui, de pernas boas, e, enfim, está mesmo top, está mesmo altamente, está assim mesmo, mesmo fixe. E o jogo tem tanta subtileza, eu uma altura vi, uma altura vi uma entrevista do Gordon Hamilton, o Homem do Santorini, que é outro jogo que eu adoro, está para aqui ao Gores, está ali, não sei se está a ver, está, está ali, e ele dizia, pá, que um dos desafios é tirar tudo o que estiver a mais no jogo, e eu não sei se vocês tiraram muita coisa, se não tiraram, mas neste jogo não está nada a mais, nós estamos no nosso puzzlezinho tranquilo, mas sempre com o olho no que é que vocês estão a fazer, no olho do que vamos pôr no carrocel, quanto tempo demorará, que roldanas é que vai ter que fazer para a pessoa usar ou não usar, dar uns petiscos para o caso dele até e mesmo de fazer outro polo de festa, outra banca de sardinhada, juntar à família que tem de dar-lhe só um, adaptar o nosso jogo que os outros estão a fazer. Um jogo dinâmico, mexidinho, mas com tanta estratégia, tanta coisa subtil. É isto porque, eu não vos posso dizer porque agora, mas porque aconteceu uma coisa fantástica em Braga relacionada com jogos de tabuleiro e cidade curiosa, e este jogo encaixa na perfeição naquilo que é um jogo matemático também, um jogo onde, para lá das regras, está todo um puzzle, um encadear de, se tu jogares de diferente maneira, tem jogos diferentes, ou seja, com pouquinhas regras, desenvolves todo um raciocínio, resolves todo um problema, enfim, eu queria-vos chamar aqui algumas atenções, a questão, a questão da otimização dos recursos, faço, faço um planeamento, agora lembrei-me de uma formação em Marcelos com o Eduardo, ou Eduardo, se estivesse a ver isto, ou pá, aquele abraço, eu sei que tens um porreiraço, mas ele a dada altura fez assim um, cometeu uns disparates, depois até começou quase a arrebentar com a festa, esta festa já não dá nada, mas depois tentou recuperar a festa, e de facto, se tu te envolveres na dinâmica do jogo matemático, mas repara, quando levas um visitante branco, está ali a entrada, está a visitante, ou não vou, aquela sensação mesmo de atrair gente, e eu, pá, eu disse isso no vídeo e tenho aqui que reforçar, ao fim destes anos, fazer eventos, e agora que temos Augusto Acó na porta, é para Dezembro, não se esqueçam, 7, 8 e 9, estou convidado, espero ver-vos, espero termos cá, aquela, a ansiedade, o empenho, o esforço que tu fazes para que o evento corra bem, que a festa corra bem, que a rumaria corra bem, que no ano passado as pessoas, que não há na seguida as pessoas que queiram voltar, neste jogo está cá tudo, portanto, o que eu vos posso dizer, posso dizer assim, a sério, é, eu não sei qual é o preço dele, acho que está com uns 30 euros, acho que vai estar a 30 euros no mercado, pá, e não hesitem, não hesitem, comprem o jogo, vocês vão gostar muito, vocês vão gostar mesmo muito deste jogo, porque ele tem, como já dito, tantas pequenas subtilezas, que vocês podem jogar coisas diferentes, vocês podem jogar, eu estou imaginando com este jogo, ó pá, num lar de seriedade, que é um jogo que encaixa lá, na perfeição, porque, aquele puzzlezinho que as pessoas gostam de estar, naquela fair play, no seu toboleirinho a fazer as suas coisinhas, vai lhes trazer à memória, tem que arrumar e aqueles passados, estou mesmo ansioso de provar isto num lar de seriedade, estou mesmo ansioso, não é que nem se queres brincar, estou mesmo ansioso, porque sei que vai ser bom, vai ser muito bom para aquelas pessoas, aproveito, já agora, se virem isto, está aí o projeto Ludotecas Inclusivas, que é precisamente, o objetivo é, são 100 ludotecas que nós queremos fundar, de uma só vez, aqui na Zona Norte, mas depois falo nisso noutro vídeo. E também pode ser jogado depois, numa maneira muito mais profunda, muito mais estratégica, muito mais hardcore, porque, pá, a sério, se vocês se descuidarem, levam uma calça no esponso, uma abada, o jogo tem muita estratégia, para lá daquilo que parece, só das cartinhas ali e tal. Bom, está feito. Portanto, resumindo, vocês já perceberam, nem sequer preciso dizer nada, acho que as respostas já perceberam. Avaliação do jogo, eu disse-o, eu disse-o no vídeo que fiz no estilo gameplay, digo agora aqui, isto é, eu não me admirava nada que tivéssemos aqui o primeiro Spill de Javre, de Javre, de Javre, em 2019, o primeiro Spill de Javre nacional, um produto 100% nacional, é, não é, no Sareba, no Bizarre, sem dinheiro de Paulo Soledad, editora de Mevo Games, portanto, era fantástico, era fenomenal, e eu vou estar a torcer, vou estar a, mesmo numa grande expectativa, porque acho que tem tudo, tem tudo, para ser realmente um hiper-sucesso por esse mundo fora, assim esperemos, assim espero que seja. Aquele abraço, fiquem bem, gostei de estar de volta, e não se esqueçam, já sabem como é que é, porque isto, infelizmente algumas pessoas levam na família com uns problemas sérios de saúde, o que é uma pena, é a vida, é uma porcaria o que é, mas enfim, portanto, mais do que nunca, a frase desta vez com muito mais sentido, oh gente, olhem por essa saúde, tá, façam-me a saúde, por esse favor, a vocês mesmos e a nós, e a mim, muitos de vocês, eu já conheço e tenho o prazer de conhecer e, de facto, tornam-se amigos, a sério, olhem por essa saúde, aquele abraço e até o próximo vídeo, tchau, tchau.